Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar Eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus Transfondo as brancas nuvens do mais puro azul Onde nem sul, nem norte existirá Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer Eu que era cego, agora posso ver Contemplar, contemplar, enfim Por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal E ver, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos E agora sim, podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um, um só Senhor E eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz, voltará, 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 enfim Por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao Senhor 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 O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Autor da minha fé